Ainda que eu falasse todas as línguas Que são faladas na terra e até no céu Ou entendesse os segredos do mundo E movesse as montanhas com a minha fé Sem amor, eu nada seria Sem teu amor, de nada valeria Quem mediu as águas do mar O céu e a areia do mundo inteiro Mediu o amor que acabou de começar É esse amor que hoje vou lhe dar Quem mediu as águas do mar O céu e a areia do mundo inteiro Mediu o amor que acabou de começar Esse amor que hoje vou lhe dar Ainda que eu falasse em nome de Deus A palma da minha mão, o resto segura Sem amor, eu nada seria Sem teu amor, de nada valeria O céu e a areia do mundo inteiro O céu e a areia do mundo inteiro